Queira também ter! Barone, love, vai! Ele não vem no mesmo conceito que os moleques, vem mapar em cima da hora, gente, sabe? Porque vocês vão pra frente, fio. Calma aí, pessoal. E pra frente, fio. O bagulho é o seguinte, agora ela quer ver se ele é pra frente e casmina também. Então vai, vai representar? Vai representar? Eu também. Você vai representar ou não vai, irmão? Eu vou representar. Eu vou representar. Se você não representar, a tropa vai tomar um cuecão. Se não dá um selinho, pelo menos uma vai tomar um podes, todo mundo. Vai manhã na quebrada, hein? Vai ficar conhecido de 100, claro. Como que é o seu nome? Gustavo? É o Gustavinho. Ele aqui já não representou. Ele não representou? Não. Lógico que ele representou, rapaz. Você acha que só pegar a mãe é representar? Ele já logo deixou duas no chão. 10 anos de idade, já deixou duas no chão. Não, você é menos baixa, você eu não quero. Você não quer. Aí eu vou representar, escolhe a corrente. Eu quero aquela ali. Não, aquela ali, parceiro. É objetivo, pai. Entendeu? Quantos anos você tem? Eu tenho 12. Então vamos ver se você vai representar. O de 10 anos representou. Vamos ver o de 12. Acho que a gente vai representar aqui. Espera aí, espera aí. Tem que capturar ele. Aqui, olha. Espera, espera, espera. Esse lado. Cheguei aqui, parceiro. Olha aí, olha. Sofia, apresenta o meu parceiro aí. Oi. Ei, parceiro. Qual é o seu termo? Por esse. Ah, dois anos não dá nada, né, Barani? Não sei, dá. Dois anos não dá alguma coisa. Sala de pedaço. Responde eles, dois anos não dá alguma coisa. Não dá nada. Não dá nada. Não dá nada. E você, tem quantos anos, amiga? Eu tenho 16. Fala mais alto, pai. Daí já é mais velho. Você tá bem? Bem. E você? Eu tô bem, graças a Deus. De novo. Você mora por onde? Por aqui, né? Por Neste. Vem longe. Ah, Mapeão. 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 O que que é esse aqui é quebrado? Não. Pergunta pra ela, senhora. Fala, você tem celular? Você tem celular? Você tem celular? Então me passa, é um assalto. Foi, foi. Qual é o seu Instagram? Ribeirão. 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 Você pode colocar o meu aí? Pode. Ah, já conseguiu o arroba da gata, não. Já representou. Só as olhadas que você deu, irmão. Se eu fosse ela, eu tinha saído correndo. Mas tudo bem. Ela permaneceu. Foi forte. Tipo. Dois anos danada. Danada não, né, Mapeão? Enquanto ele passa o arroba dele, ó. Passa pra lá. Erra aí. Pega. Bonde da visão e bonde do barraco. Ei. Fala aí, irmão. Olha o cash. Olha o cash. Não. Conseguiu? Se a parceira se interessou. Não é obrigada. Deixa ele finalizar aqui, ó. E aí, parceiro? E aí, parceiro? Aê, moleque. Fala, fome, cara. Deu o selinho na 9. E aí? E aí, parceiro? Você vai desencarar? Mas ele tem que ir lá? Tá gravando lá? Não, deixa ele lá, ó. Vai lá, vai lá. Já já não é grava com ele. Tá gravando lá. É que ele tá casando lá também. Não, mas vamos. Vamos chamar o próximo de lá dos parceiros. Ó, aquele neguinho ali só tem marra. Só tem marra lá de marrentão. Vamos ver se ele é desenrolando. E aí, segurança? Chega aí, parceiro. Calma aí, grão. Não passa não, não passa não, não passa não. Pera aí. Dá a volta aqui, ó. Volta. Dá a volta lá. Volta. 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 Aê, Gabriel. Volta. Deixa o bezerro sair. Aí depois você vai. Entendeu? O menor. O maior marrudo, o menor. É bom. Se focar, estoura. E aí, parceiro? Quantos anos? Dezessete. Dezessete. O parceiro de doze anos pegou a rouba, fez a gata seguir e ainda deu um selinho. Certo. O de dez anos jogou duas pra baixo, deu fora em todo mundo. Certo. E você agora? Solteira, colega? Sou. Certo. Comigo o bagulho não precisa desenrolar não. O bagulho é só procedimento, mano. Qual que é o procedimento então, mano? O bagulho é só chegar e pegar. Pegar o celular e sair correndo, né? Eu falei pro outro. Eu não falei pro outro, pegar o celular e sair correndo. Ele foi muito. Pegar o celular, pegar o celular. Pegar o celular, o bagulho é só chegar e dois, parceiro. Então vai. Será que ela quer fazer solteira, amiga? Não, tá suado. Não, tá suado. Você já ia roubar contas, né? Não, não. Já dou uma enforcada na nova. Não, não. Não, não. Não seria comprimento, tio. Não seria comprimento não pra você? É. Comprimento. Então beijinho no rosto. No rosto. No rosto. Tá ligado. Já era, velho. Poucas ideias. Renan, olha pra mim, por favor. Os dois irmãos lá, velho. O Caio e o BT e... Olha lá o Caio e o BT. Os dois irmãos lá, velho. Chame ele aqui, ó. E aí, o malato. Vem aqui. Aê, negão. Você representou, parceiro. Você representou. Você foi mil graus. Só tem que parar de ser malandrão. Você, irmão. Você é explosão. Foca na internet que você estoura. E aí, parceiro. Tá suave? É três times dos três, ó. Vai na loirinha. Quem vai na loirinha? Por que você não vai? É porque ela é casada. Qual loirinha é casada? É porque ele tava dando ideia lá. Não é, não. Eu só falei zoando, pô. Tem várias casadas aí. Esse aqui pega. Ele não tá nem vendo, ó. Ele é talariquinho, sabe? É talariquinho. É talariquinho? É porque lá no Rio é normal. No Rio é normal. É o Sazão. É o Sazão. Ele tem Vera e os outros combis. E o P9? O P9 é procedimento, parceiro. É, ele é zica. O P9, né? Ele deve tá charrado agora em algum canto. Me levando pro bagulho lá. Tô suave. Que bagulho? Esqueci o nome lá. Você não sabe nem pra onde você quer, irmão. Tá perdida aí ou bala perdida? Arruma aquela moreninha pra ele e ele vai. Quem? Não, muito muxo. O que representou aqui, ali e aqui. Você está só falando pros outros e não tá representando, irmão. E aí? Vai, Diogo. Vai você. Você primeiro. Não! Sem atitude, seus parceiros. Aí, já exclui do bonde aí, mas já não vai andar mais com nós aí, parceiro. Mas pelo menos eu fui, parceiro. É, parceiro. Já não vai andar mais com nós. Vai, sai fora. Tá zoando, cara? É ligeira. Já tomou meu óculos. Eu? Mano. Pule o tapim e pegou. É isso, rapaziada. Acabou as ideias, então? Não vai mesmo? Ó, vocês têm um minuto de vídeo. Mas você só vai falar, cara? Esse daí é o advogado. Então vai, fala assim, ó. Vem pra no Floatlete. Quê? Vem pra no Floatlete, família. Camiseta, apenas um real. Camiseta, um real. Só hoje. Só hoje. Se vier outro dia, é três por cem. Três por cem. E as correntinhas? Cinquenta. Cinquenta também. Ó, as bolsas ali, cem reais. Certo. Cinquenta. Cinquenta. E o chinelo da irmã? Tá em dia? É da mãe. Suleca, dá até mil graus. Gostei de você. Na verdade, gostei de todos vocês. Eu fumo. Mas se você tivesse mais atitude, você e você... Mas eu tanto. Vocês iam ser mais mil graus ainda, parceiro. Se eu comprar uma camisa Vai vir o Maravilha junto Pode passar, se você comprar uma camisa agora Eu vou te apresentar uma mina Então esse foi o vídeo, é nóis, beijo